Música Para se comunicar internamente e externamente, a Câmara de Vereadores conta com o setor de relações públicas. O setor de RP, como também é chamado, é subordinado à presidência da Câmara e é o responsável pela comunicação institucional da Casa. Música A gente trabalha baseado em legislações específicas. Nosso planejamento é regido por leis de cunho das sessões solenes, que são os principais eventos da Casa, que são as sessões de homenagem, as quais prestam homenagens e entregam condecorações a personalidades ou instituições do município ou região que tenham relevância para a construção e o desenvolvimento de Santa Maria. Além disso, a gente faz um trabalho institucional baseado no calendário oficial do município, com o intuito de fomentar a comunidade e proporcionar informações e prestação de serviço diante de datas comemorativas, diante de acontecimentos que o município entenda como relevante. Música Para realizar esse trabalho, o setor é composto por uma servidora e duas estagiárias. O setor de relações públicas também faz o envio de correspondências oficiais da presidência e é responsável pelos projetos institucionais, como as exposições artísticas e o projeto Lei do Livro, que acontece todos os anos. Música 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 Música